Pessoal, essa semana eu postei essa imagem aqui nas redes sociais e o pessoal ficou louco perguntando pra mim como fazer esse efeito na água, o efeito cáustis. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeito. Então se você tem interesse, vem comigo e roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gui Félix e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer esse efeito cáustis, tá? Não é um efeito que você faz dentro do Lumion, mas sim no Photoshop. Mas é tão fácil que qualquer um que até mesmo não saiba mexer no Photoshop vai conseguir fazer esse efeito. Mas antes de tudo, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho de se inscreva aqui embaixo e também um botãozinho de like. Se você deixar esse like, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai sempre estar recomendando esse tipo de conteúdo e sempre a gente vai estar fazendo, que você vai estar recomendando pra você. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos lá pra nossa tela do Lumion, que eu vou ensinar pra vocês como fazer isso agora. Bom pessoal, então eu tô aqui na tela do Photoshop, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Bom, eu tenho essas duas imagens, né? A minha primeira imagem e essa imagem de cáustis que eu uso como base. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui então a minha área da piscina, né? Que é onde eu vou colocar. E eu também vou colocar no meu teto ali, né? Pra fazer a reflexão desse cáustico. Então eu vou copiar, arrastar esse cáustico pra cá. Ele é um pouquinho grande, então eu vou apertar o Ctrl T e vou dar uma diminuída nessa imagem. Essa imagem também você pode encontrar ela aqui na descrição. Então eu vou dar um Ctrl J e vou criar três cópias dela. E vou desabilitar a camada dela nas duas primeiras ali. E vou deixar só uma pra gente trabalhar com ela agora. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai precisar pegar a parte do tamanho da imagem, né? Dando o Ctrl T e a gente vai ajustar a perspectiva dessa imagem, né? Então eu vou apertar o Ctrl e vou apertar nos pontos dessa imagem ali nos cantos. E vou começar a ajustar, ó. Ajustando a perspectiva que tá aqui na piscina. Pra gente conseguir um efeito mais real. Então eu vou ajustar aqui, ó. Os pontinhos já tá certo ali. Como se eu tivesse colocando um cobertor em cima da piscina. Então eu vou colocar ali, ó. Bem certinho pra ele ficar bem certo. Bom, e aqui já tem o nosso resultado, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa nas outras imagens. Então eu vou habilitar a segunda camada ali. E vou colocar como se fosse a reflexão dessa minha piscina no teto dessa parte ali. No balanço ali, né? Então eu vou ajustar ela ali. Eu coloquei um pouquinho a transparência, né? Pra você enxergar melhor onde eu tô mexendo. E agora eu vou apertar o Ctrl de novo. E vou começar a mexer, né? Na perspectiva dessa imagem, ó. Então eu vou começar esticando. É um pouquinho chato. Às vezes você perde um pouco a noção de perspectiva, ó. Mas se você for ligando os pontos, ele vai pegando certinho. Bom, pessoal. Aqui, ó. Então a gente já conseguiu ajustar a perspectiva dessa parte. Então o que sobrou ali, eu vou selecionar e vou deletar, ó. Então eu deletei. Só ficou o que realmente é interessante pra mim. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou voltar ali, né? A transparência. E vou ajustar, eu vou ligar a outra, o outro layer. Bom, pessoal. Então aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho da transparência também. E vou cortar onde não é necessário, né? Então eu vou selecionar a minha área que eu realmente quero. Pra ficar um pouco mais fácil. Então eu vou selecionar aqui. E vou, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um inverter, né? Porque eu não quero sair da imagem, tem que ficar apagando o que tá em torno dela ali. Então eu vou vir aqui em seleção, tá? E inverter e vou apenas deletar a seleção. Então só ficou o que tava invertido ali. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho essas minhas três, as minhas três faces, né? Do Caustics. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas em uma só, pra ficar mais fácil. Então, ó. Juntei todas, dei um Ctrl E nelas pra elas se juntar. E agora o que eu vou fazer? Agora vai vir o segredo, ó. Eu vou vir aqui, ó. Nessa abinha ali. E aí eu começo a passar o mouse ali. Então, como vocês podem ver, ó. Eu deixei no Color Dodge. E é o melhor resultado que tem pro Caustics. Então, ó. Como o resultado já fica legal, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco a transparência dela. Pra não ficar tão forte. Então, ó. Então já ajustei a transparência. Eu vou pegar a borracha e vou dar uma apagadinha. Por exemplo, nas partes que eu não quero que tenha esse Caustics. Então eu vou pegar a borrachinha. Deixei mais no leve. Mais suave. E começo a apagar ali, ó. Onde não, que eu não quero que esteja muito. Porque às vezes tem umas partes que pegam bastante reflexo. E umas partes que não. Então, por exemplo, essa parte de baixo do balanço. Onde não tá pegando a água ali, ó. Só reflete bem onde tá a água. Então aí fica melhor. Então, tenho ajustado com a borrachinha. E já esse é o resultado final. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Foi uma aulinha mais rápida, mais prática. Então eu vi que o pessoal gostou muito dessa imagem lá nas redes sociais. E eu quis trazer pra vocês um pouco desse conteúdo de como eu fiz, né. Essa parte da água ali. E não é difícil. Não é nada difícil. Eu sei que não é um conteúdo totalmente lúmio, né. Mais Photoshop. Mas como é uma coisa bem básica, bem rápida de se fazer. É o que isso tá trazendo pra vocês. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Me seguir lá no Instagram. Que lá todo dia eu posto algum conteúdo também extra. Uma dicasinha ou outra. E também um pouco das minhas imagens mais profissionais do trabalho. E as imagens que eu faço aqui internas na Lumion. Então muito obrigado pra você que veio até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.